Clube da Cozinha, oferecimento RD Boutique de Carnes e Sistal Tecnologia em Segurança, monitoramento 24 horas de câmeras e alarmes. Estamos começando mais um Clube da Cozinha, esse programa empolgante, patrocinado por RD Boutique de Carnes e Sistal Vigilância Eletrônica. Gente, o programa de hoje está tecnológico, focado no futuro e com uma receita muito bacana para você. Hoje vamos trabalhar com um troço que está super na moda e é super saudável, a gente vai trabalhar com comida sem lactose. Então é uma receita que leva produtos sem lactose, uma receita inspirada na culinária peruana, só que não é exatamente igual. Isso tudo você vai ver daqui a pouquinho, daqui a dois minutinhos, não mude de canal, a gente volta já já. Segundo bloco, agora a gente vai conversar e cozinhar. Lembrando para vocês que hoje a gente vai estar trabalhando, antes de apresentar meu convidado, eu vou mostrar para vocês, a gente vai estar trabalhando aqui hoje com a culinária com produtos que não têm lactose. São produtos lácteos, mas que não têm lactose. Então são produtos da Itamber, todos eles você encontra aqui em Friburgo nos mercados e também na RD Boutique de Carnes, que é nosso parceiro aqui do Clube da Cozinha. Então eu vou utilizar leite sem lactose, vou utilizar também, para dar um toquezinho de açúcar, o iogurte natural, não tem fruta, nenhum sabor, sem lactose também, e para dar cremosidade, o requeijão light sem lactose. Então esses são os três lácteos que eu vou utilizar. Essa receita, originalmente, quer dizer, eu transformei bastante, é uma receita que no peru se chama okopa. Okopa é uma pasta verde, porque leva um vegetal chamado wakatai, uma folhinha chamada wakatai, e uma pasta de pimenta amarela. Então é uma pastinha verde, que ela leva na composição amendoim, a gente vai colocar também alho e biscoito creme cracker para dar ponto. Então é muito diferente, muito simples de fazer e realmente muito saboroso. Mas a gente vai fazer daqui a pouquinho. Agora eu vou conversar com o Maurício da Elever. Tudo bem, Maurício? Tudo bom, querido? Maurício, que é meu contemporâneo lá de Colégio Enxieto, e hoje está trabalhando num ramo muito novo da ciência, né? É verdade. E que diz respeito a todas as profissões, e até na escolha das profissões, que é psicologia positiva. Perfeito. O que que vem a ser? Psicologia positiva, ela trabalha na potencialização do ser humano. Ela trabalha na qualidade de vida, no desenvolvimento humano. É uma área nova da psicologia. Ela foi criada em 1998 pelo Martin Seliman, que é o presidente da Associação Americana de Psicologia. E a partir daí ela começou a trabalhar com a potencialização do ser, do sadio. A psicologia ficou muito tempo concentrada na doença, e a psicologia positiva, ela concentrou no sadio e no objetivo de potencializar, elevar as qualidades humanas do sadio. Entendi. Então quando você fala assim, na doença, no caso você está falando na deficiência da pessoa. Sim. Para que a gente poderia traduzir isso melhor? É, nos problemas psicológicos, né? Ah, entendi. Nas doenças psicológicas. Mas o grosso da população, ou seja, 65% da população, ela é sadia. Ela não tem nenhuma doença. Ela tem, às vezes, uma qualidade de vida baixa. E o objetivo é, desenvolvendo as 24 virtudes que foram mapeadas, o objetivo é elevar essa qualidade de vida e esse bem-estar, para que esse ser humano se potencialize e tenha potencialização primária e secundária. Ou seja, isso funciona na vida, nas empresas, em todos esses ambientes. Você estava me dando um exemplo, antes da gente começar a gravar, você fez um paralelo com o filho da gente na escola. Sim. Eu achei essa explicação muito boa. Legal. Dá para reproduzir? A psicologia positiva, ela trabalha sempre em cima dos pontos fortes e das virtudes do ser humano. Normalmente, a gente trabalha assim. Quando o seu filho na escola, ele tira uma nota 8 em português, 7 em matemática e 5 em geografia. E a gente tem a tendência a colocar ele numa professora particular para fazer uma aula de geografia. Se a gente colocasse uma professora particular para uma aula de português, ele teria uma grande chance de ser um mestre na língua portuguesa, um grande escritor, um grande jornalista. E isso teria uma fonte de alavanca para ele desenvolver a parte da geografia. É muito mais fácil a gente potencializar os recursos em cima dos nossos pontos fortes. Então, é uma questão, isso não é a minha opinião, são baseados em estudos científicos. Então, uma dica seria fortalecer ainda mais os pontos fortes para que isso vire quase que uma especialidade da pessoa e aí alavanque o que está com dificuldade até o mínimo suficiente. A gente chama que isso gera um vórtice ascendente. A pessoa, quando ela desenvolve o que ela já gosta de fazer, porque ela não é boa em português, ela é boa em português porque ela gosta do português. E aí, quando ela se especializa e vê aquilo como um retorno e as outras pessoas começam a perceber poxa, você é tão boa em português, ela começa a se cobrar. Mas eu também tenho que ser boa em geografia, porque ela começa a cobrar dela mesma, ela começa a se engajar dentro desse processo, ela começa a ter objetivos. Isso são todas algumas das esferas que a psicologia positiva trabalha junto também. Isso eu tenho percebido, então, até uma opinião que eu já tinha, que muitas vezes na universidade, até nas escolas, às vezes o ensino é tão ramificado que muitas vezes você pega uma pessoa que é brilhante numa coisa e ela não consegue atingir o mínimo em outras, mas que na verdade não tem muito a ver com a área dela. Perfeito. Então, por exemplo, língua portuguesa. Nós moramos no Brasil e a gente tem que saber. É um mínimo decente de língua portuguesa. Mas muitas vezes o cara está fazendo publicidade, o foco dele é em criação ou está fazendo design, e aí ele é reprovado em economia. Ele não consegue atingir aquilo em economia, mas em criação visual, em programação, que é o que ele vai trabalhar, ele é genial. Sim. E a gente está tolindo um talento e obrigando uma pessoa a desenvolver uma mediocridade, porque às vezes a gente quer que ele tire uma nota média suficiente para passar, e forçando ele colocar esforço e tempo numa coisa que ele nunca vai ser um mestre. E se ele tivesse o foco dele nessa outra área, ele poderia, inclusive, alavancar essa outra parte. E acaba sendo assim uma... tem muita gente que acaba não se formando em função disso. Perfeito. É verdade. Isso gera desânimo. A gente também, na psicologia positiva, tem muito sobre isso. A gente fala no flow, que é uma área onde você começa a desempenhar em excelência aquilo. E você só desempenha em excelência aquilo que você gosta, aquilo que você faz, aquilo que você faz muitas vezes. A partir daí você começa a estar num padrão de excelência naquela atividade. Com certeza. Se você tem um nível muito baixo, você gera tédio. Se você tem um nível muito acima, aquilo te assusta e você desanima. Entendi. E como a gente perceber precocemente, por exemplo, nos filhos da gente, como a gente perceber para onde está indo o talento dele? Os talentos são percebidos realmente desde criança. E aí a gente percebe se o talento é ligado à comunicação, se é ligado à pintura, se ele é artístico, se a pessoa às vezes é muito introspecta, mas aquilo se desempenha de uma outra maneira. E a ideia é que a gente comece a perceber como é aquilo e comece a criar novos passos, sempre pequenos passos de sucesso, onde ele vá cada vez mais desempenhando esse papel e gostando mais do que ele faz. E os pais são excelentes para fazer isso, a escola. O ideal é sempre não tolir, porque deixar que ele se desenvolva naturalmente, porque essa virtude... Hoje as profissões surgem a cada dia. E esses talentos podem ser muito importantes na escolha de uma carreira profissional no futuro. Você falou para mim, um pouquinho aqui atrás, que você não estava dando a sua opinião, você estava manifestando um fato científico. A gente teve aí um trabalho pré-Clube da Cozinha, que eu sempre gosto de conversar com meus convidados para entender um pouquinho do que a gente está falando. E eu vi que você trabalha com muito material tecnológico. E o que são esses materiais, aonde ajuda, o que mensura, qual o potencial que isso te dá enquanto profissional? Hoje a gente tem a capacidade, graças a toda essa tecnologia, de conseguir monitorar em tempo real o cérebro, as áreas de predomínio do pensamento, o que isso representa em cada pessoa, se ela é mais emocional, se ela é mais racional, se isso trabalha mais na área de instinto e como potencializar cada uma dessas características. O cérebro também é ligado ao corpo, mente e corpo são ligados juntos. Então, quando a gente é um pequeno embrião, o coração, o pulmão, a pele e o cérebro são feitos com a mesma célula. E a gente percebe essas variações, é o sistema nervoso central e o sistema nervoso autônomo. E a partir daí, todas as variações que acontecem ali, elas são perceptíveis e a partir daí a gente consegue desenvolver e potencializar o ser humano, aumentando o foco, aumentando a concentração, aumentando a memória e desenvolvendo habilidades. Poder de decisão, planejamento, a motivação, todas estão no nosso biocomputador que está aqui em cima. Então, você monitora, por exemplo, eu aqui apresentando o programa, poderia colocar o dispositivo. Perfeito. E você, durante a minha condução do programa, você ia estar monitorando as áreas do meu cérebro. Com certeza. Ok. Agora, como você me transformaria num apresentador melhor? A gente ia ver quais são as áreas que você mais utiliza, as áreas que você não está utilizando tanto. E, na verdade, eu sou só uma ferramenta. Você é que depois, através da sua consciência, ia perceber aonde você quer desenvolver mais, onde você quer focar a sua energia. E a partir daí, você começaria a trabalhar em cima de atitudes e pensamentos para desenvolver novos comportamentos, que criam novos caminhos sinapses e iam trazer resultados novos para você. Ou seja, essa potencialização, ela vem através de um processo de consciência. Você começa a pensar e usar essas características que a gente já tem. Esses recursos já estão dentro de nós. Nós apenas, às vezes, não estamos usando na sua potencialidade. Então, eu entendo, de repente, alguma atitude, alguma deficiência minha, vamos dizer assim, nas minhas sinapses, em uma determinada área. Então, eu entendo o que está acontecendo. Perfeito. E aí, eu tenho que fazer exercícios, de alguma forma, para criar essa nova rede de... Exatamente. A gente começa a desenvolver um pensamento. Esse pensamento vai gerar um sentimento dentro da gente. Esse sentimento vai gerar um novo comportamento e um resultado diferente. A partir daí, essa repetição vai reforçar esse caminho sináptico. Ele passa a ser um caminho sináptico principal. A gente chama de supersistemas dentro do nosso sistema de rede sináptica. E ele vai ser cada vez mais usado quanto mais vezes nós pensarmos com ele. Então, de uma maneira, assim, bem basiquinha, seria igual fazer musculação. Você escolhe qual músculo você quer trabalhar e você vai malhando aquilo ali, né? Você já está experto. Já estou chegando no assunto. E a gente percebe dentro desse processo, por exemplo, transpondo aqui para a gastronomia. A gente consegue transpor isso aqui para o emocional, para o sensorial? Com certeza. A comida e a bebida, ela tem fatores de razão, de emoção e de instinto em cada pessoa. Dependendo do histórico de vida, das crenças, ou seja, do que a pessoa acredita e dos valores, o que é importante para essa pessoa. E cada pessoa vai ter uma forma de interpretar cada alimento e cada bebida. Entendi. E isso não é só simplesmente a questão do sabor, né? Não é só. A questão da memória. Perfeito. A memória, o histórico de vida, o que se passou, por exemplo, uma pessoa que tem uma família italiana, uma macarronada e uma avó que fazia uma macarronada, aquilo para... Quando ela vê uma macarronada, aquilo vai evocar nela memórias e vai acender, com certeza, a área do sério ligada à memória afetiva dele, né? Então, para ele, uma macarronada não tem só um sabor de macarrão. Ele tem um sabor de amor, um sabor de carinho, um sabor de família, né? Tem todo um significado que representa para ele o macarrão. Entendi. Entendi. Então, psicologia é positiva. Estou começando aqui a mentalizar o que a gente pode trabalhar isso com gastronomia. E em breve, no Clube da Cozinha, a gente vai criar algum caminho aí para fazer, com o equipamento lá que o Maurício tem, essas leituras do cérebro, a gente trabalhar alguma coisa em relação à gastronomia, o que está rolando na cabeça do indivíduo quando ele experimenta um determinado prato. Muito legal. E dá para trabalhar com fobia também, né? Com certeza. Porque tem gente que detesta uma coisa que nunca comeu. Com certeza. Às vezes a gente pode, junto do processo de preparação do alimento, trabalhar com a... enganar a pessoa pelo empratamento, vamos dizer assim, sugerindo a ele uma coisa e depois no sabor ser uma coisa completamente diferente. Completamente diferente. Isso é uma grande sacada que a gente conversou antes, né? E foi uma sacada muito legal sua ali. Bacana. E tem gente, eu tenho um sobrinho, por exemplo, que eu entendo assim, tem gente que não come cebola. Cebola tem aquela questão da acidez, tem aquele croque que gera uma coisa meio estranha. Então tem muita gente assim, que ama e odeia. Mas eu tenho um sobrinho que não come arroz. E arroz é uma comida tão neutra assim, o sabor é tão sutil. Sim, perfeito. E eu mesmo tenho uma coisinha branquinha, não dá para você ter nojo de arroz, né? Sim. Ele não te remete a nada que seja ruim. E o cara não come arroz, né? Da onde saiu essa... eu chamo de fobia gustativa, né? Da onde saiu essa... Algum histórico de vida, alguma coisa. Cada pessoa realmente tem a sua... Vai criando esse bloqueio. Vai criando esse bloqueio, né? E todos têm a tendência a serem superados, né? É uma questão de experimentação. Tem como desarmar o bloqueio dele? Com certeza. Nós somos preparados para nos desarmar. O medo, ele é naturalmente feito para ser enfrentado. O medo é onde está escuro. E a escuridão, ela é só enfrentada no momento que você joga luz. No momento que você jogou luz ali, aquilo deixou de ser sombra. Passou a ser claro, né? O desconhecido assusta qualquer pessoa. Mas a partir do momento que você jogou luz ali, ele deixa de ser desconhecido. E aí já começa a mudar o comportamento. Imediatamente. Isso é bacana, porque eu acho que a humanidade, a gente já está... Não sei quantos séculos na frente e, na verdade, eu não sei quando começou a contar, né? Não, 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 não. Mas a gente já está com um bom tempo de planeta Terra e cada vez mais a gente padece com problemas da mente, né? A gente estava conversando, lembra? O nosso cérebro, embora seja um órgão super moderno, né? Um biocomputador, ele ainda remete à nossa época nas cavernas. Então ele fica muito ligado ainda à sobrevivência e à reprodução, que eram os dois objetivos dele. E há quatro estratégias, atacar, fugir, paralisar e trabalhar em grupo. Então a gente, às vezes, ainda fica preso a essas situações. Tá certo, tá certo. Então vamos fazer o seguinte, vamos para o intervalo comercial e a gente vai começar a fazer o preparo do nosso prato, ok? Então a gente volta daqui a dois minutinhos, é muito simples de fazer esse prato e, ao mesmo tempo, é muito bacana. Último bloco agora, cheios de psicologia positiva. Vamos cozinhar, anote aí, vamos colocar na tela, atendendo a pedidos. Vamos colocar aí os ingredientes e as suas devidas quantidades. Vamos lá? 150 gramas de amendoim, 3 biscoitos creme cracker, 200 ml de leite desnatado, 150 ml de iogurte e 200 gramas de requeijão. Lembrando que todos esses produtos são produtos sem lactose. Sal a gosto e um dente de alho. A receita peruana já levava aquela pasta de pimentas amarelas, como eu falei para vocês, no primeiro bloco. Levava também aquela folhinha wakatae. E a gente não tem esses ingredientes aqui. Então vamos começar? Maurício, liquidificador, a gente sempre começa pelos ingredientes mais líquidos para depois ir para os mais sólidos. É um bom saber. Eu passei mais ou menos a proporção para o telespectador, mas eu trabalho assim, ajeitando o ponto. Se tem um pouquinho a menos, um pouquinho a mais, depois eu coloco um pouco mais de leite, ou eu coloco um pouco mais do biscoito, eu vou dando o ponto conforme eu preciso. O bacana é que a gente está trabalhando sem lactose. Aqui a única coisa que tem glúten é esse biscoito. Quem tiver... Sujei minha roupinha preta. Quem quiser trabalhar sem glúten também, basta tirar o biscoito da receita. Vou botar um biscoito sem glúten. E aí você consegue fazer direitinho a receita. Eu não sei até que ponto tem alguma contaminação de glúten no amendoim, mas o produto em si não teria. Seria mais uma contaminação mesmo por... Vou colocar o requeijão aqui. Ou seja, bastante produto lácteo. A lactose é um açúcar que tem nos lácteos, né? E às vezes a pessoa é quebrada pela galactase, se eu não me engano. E essa açúcar, a galactase, vai lá, quebra esse açúcar e o organismo digere. É tipo uma enzima, né? E aí muitas pessoas têm essa deficiência na produção da galactase. Posso estar confundindo o nome, mas o processo é mais ou menos esse. Até porque eu não sou nutricionista, então poderia estar avançando demais aqui. E aí, nesse processo, esse amendoim aqui é sem sal. Nesse processo, essas pessoas, para poder digerir os lácteos, elas têm que tomar essa substância artificialmente. tomar a lactase, né? Você tem vários produtos, tem o Lactate, nos Estados Unidos tem muita coisa. Você vende lá em um preço razoável, naquelas farmácias lá. E, então, no Brasil, quer dizer, no mundo todo, você tem os produtos que eles já... Essa lactose, ela já é quebrada na fabricação. Não tem leite sem lactose. Você tem um leite onde você adicionou a lactase, né? Para poder quebrar a lactose e isso já chegar no organismo processado, né? Agora eu vou cortar aqui, só para facilitar o liquidificador. Esse alho em lá, não é para cortar aqui, não é uma placa, mas como é rapidinho, hoje eu também não vou nem acender fogo e tal. Na tua casa você pode até botar o alhozinho já batido, não tem mistério, não. Um dentezinho de alho, ó, bastante. Essa receita, originalmente, era com queijo branco, queijo de Minas, mas eu não consegui. O queijo sem lactose ainda não faz parte desses produtos da Itambé. Vou botar aqui, sal, e depois a gente retifica. E, se a pasta ficar líquida demais, a gente pode colocar mais creme cracker para dar o ponto, ou até mais um pouquinho de amendoim. Se ela ficar sólida demais, aí eu posso colocar mais leite e aí eu vou chegando no meu ponto. O gastronomia é assim, a gente pode até dar uma receita, mas tem uma variação, tem coisas que são exatas, né? Proporção de fermento por farinha e tal. Quer dizer, até isso às vezes muda com a nacionalidade da farinha. Mas outras coisas não, outras coisas você tem que ir ajeitando na mão. Então vamos lá. Um pouquinho mais de biscoito, creme cracker, e eu cheguei no ponto que eu queria. A gente pode colocar aqui também. Deixa eu pegar aqui. Móveis, eu sou extremamente assim, largo o meu posto de trabalho, vou buscar um ingrediente fora da câmera, deixo o cenário sozinho. Assim, nega-vista tem que ficar correndo atrás de mim, eu sou muito anárquico na cozinha. Botar um pouquinho de azeite. Pra dar ponto. E pra você fazer em casa, eu vou dar uma dica. Pega um pimentão amarelo, entra por trás, tira a tampinha dele, tira as sementes com a faca, rega bastante esse pimentão com azeite, leva ele ao forno a 180, 190 graus, e deixa ele lá assando, até a pele começar a ficar morena, começar a querer achar moscar a pele. Aí já caramelizou bem o açúcar desse pimentão, e aí você bota pra bater aqui junto. Vai virar uma pasta de pimentão aqui, que vai transferir bastante, bastante o sabor. Hoje eu me concentrei tanto em trabalhar a receita sem lactose, que eu esqueci do detalhe do pimentão aqui dentro da nossa jogada. Bom, comentar com o telespectador que a culinária peruana, ela, Maurício, é uma das culinárias mais ricas do mundo, porque o peru, ele tem certas características. Por exemplo, o maior acervo de batatas do mundo. O peru, a batata originária do peru, depois que foi pra Europa, então lá tem uma variação muito grande, então você tem uma variação muito grande de sabores. Segundo fato, o oceano Pacífico, com a corrente marítima fria, então se a gente, se o peru tivesse o mesmo território que o Brasil tem, teria 10 vezes mais peixe. Então, pro tamanho deles, proporcionalmente, eles tem muito mais peixe que a gente. Peixe de qualidade. Depois eles tiveram, em 1800 e pouco, já teve a primeira imigração chinesa e depois, em 1900, a imigração japonesa. Fora a imigração original, que foi os conquistadores e tal. E se imaginar que quando os conquistadores chegaram aqui no Brasil, você tinha o índio, com a oca lá e tudo mais, no chão, quando eles chegaram no peru, você tinha pirâmide. Então, era uma civilização muito mais avançada, com calendários super avançados. E quando você junta todos esses fatores, você tem uma gastronomia muito forte, uma gastronomia que mistura. Tem o ceviche, por exemplo, que já é um sashimi com meio cítrico. Então, mas a gastronomia básica dele, aquela que veio dos índios lá, essa gastronomia é muito simples em termos de empratamento. Eu posso até dizer que é uma culinária que não tem visual nenhum. Quando você olha, é tudo muito plano. Mas em termos de sabor, é muito rico, é muito saboroso. Os espanhóis falam, né? Eles não falam gostoso, eles falam rico. Então, vamos pegar aqui, deixei separado, no forno baixinho, só para 50 graus. Não deve nem queimar minha mão, não vai queimar, não. 50 graus não dá para ter mais a mão de ninguém, não. Aí eu deixei só para manter aquecido. E aí o serviço que eles fazem, ou seja, o empratamento que eles fazem, é simplesmente, e aí é quase que obrigatório, né? Batata. Eles trabalham com batata. ovo, azeitona preta, e aí muitas vezes eles colocam milho. Botam milho em tudo também. Então, é uma maneira deles fazerem. E se eles estivessem fazendo aqui, se eu fosse seguir a receita, tal e qual, eu ia pegar e jogar o creme e tapar a batata. Então, em última instância, você só vê um creme verde. No nosso caso não é verde porque a gente não botou o akatar, mas de repente poderia colocar rúcula para dar cor. basicamente você só vê aquela pasta verde, arenosa, porque a pasta é arenosa, e o ovo do lado. Não dá para ver muita coisa porque é a característica. Eu vou tentar de alguma coisa, de alguma forma aqui, dar uma uma melhorada, mas não é garantia não, porque não é garantia não, porque eu estou usando um prato grande sempre trabalhar com espaço é mais bacana, mas na verdade é uma entradinha, isso não é um não é um prato não é um prato principal, né? É só uma é só uma entrada. Então, por mais que seja básico aqui o que eu estou fazendo, na gastronomia deles, ainda é muito mais básico do que isso. Seria as coisas assim por cima, e isso não compromete em nada o sabor do o sabor do do alimento, né? Eu fiz, eu vou até mostrar para o telespectador um trabalho que a gente fez lá na escola de gastronomia, eu vou botar a foto na tela, um trabalho que a gente fez de fazer uma releitura desse prato. Então, a gente trabalhou com alta gastronomia, o visual super bacana, uma releitura em cima do prato. Legal. E aí a gente tem a foto original, o trabalho original. E é difícil, porque eu fico olhando assim, pô, o que é que dá para preencher aqui? Como é que dá? Como é que não dá grandes coisas para fazer grandes coisas, não. Mas, dá para o telespectador ver a aplicação em alta gastronomia, mas em casa, a gente quer comer, quer o sabor, né? E nos restaurantes também servem simplesmente a batatinha embaixo, a pastinha, porque é muito gostoso. Importante é o sabor. Importante é o sabor. Maurício, agradeço a tua presença, né? Prazer. Vamos agora, no final da gravação aqui, sentar, ver o que a gente consegue desenvolver em termos de programa, porque essa mistura aí de ver o funcionamento do cérebro enquanto a gente trabalha com gastronomia, é muito bacana. Com certeza. A gente vai fazer um arroz com feijão bem bolado. Com certeza. E, como é que a pessoa que está interessada em fazer um treinamento empresarial, ou fazer um trabalho com o filho para ver a questão vocacional, de potencializar isso, fazer esse trabalho nessa área de psicologia positiva, como é que ela entra em contato com você? Bom, pode vir pelo site da Elever, www.eleverbrasil.com, pode entrar em contato pelo telefone 22 3016 1967, ou pelo Facebook Elever Brasil. A gente está sempre em contato para a gente fazer, para a gente poder acertar essa parceria. Bom, o Hugo já colocou na tela todas essas informações, então fica tranquilo para a pessoa em casa tocar a bola. Com certeza. Ok? Valeu. Então a gente fica por aqui e semana que vem a gente está de volta com o programa de Bem com a Vida. Até lá. Clube da Cozinha Oferecimento RD Boutique de Carnes e Sistal Tecnologia em Segurança Monitoramento 24 horas de câmeras e alarmes.